Olá pessoal, meu nome é Sasha, sou estudante do curso de Museologia e hoje vim apresentar para vocês um pouco sobre a pesquisa do qual eu faço parte, o projeto Exvotos Brasil, que é fundado e também orientado pelo professor José Cláudio Oliveira, do Departamento de Museologia. Bom, a princípio o que é? Exvotos são presentes dados pelos fiéis aos santos devotos em consagração, renovação ou agradecimento por uma promessa. Tradicionalmente existem diversas expressões exvotivas que vão de fotografias, cartas até esculturas de madeira representando membros ou também modelagem de argila ou cera, enfim. E esse projeto ele se inicia em 1990 com uma pesquisa que tinha o objetivo de analisar os exvotos da Sala de Milagres da Igreja do Senhor do Bonfim aqui em Salvador. Essa pesquisa acaba ganhando um crescimento e aí surge o projeto Exvotos Bahia, que se estende pelo território baiano, à procura de salas, de milagres, museus, enfim, exvotos da região. Então, em 2006, com a aprovação do CNPq, surge o projeto Exvotos Brasil, onde o nome e a temática se expande para o território brasileiro. Bom, quando eu entrei na pesquisa, no meio do ano passado, ou seja, no meio da pandemia, eu... no meu plano de trabalho tinha alguns pontos relacionados à pesquisa de campo. Então, muito do que eu faço está restrito à tela de computador também, né? E como o nosso site possui um acervo bastante extenso com o conteúdo de todos esses anos, de pesquisas, de mapeamento de todas as regiões brasileiras, é necessário que exista uma organização. Então, além de analisar a bibliografia e o próprio acervo que nós dispomos no site, eu também estou responsável pela organização, para que tenha uma acessibilidade melhor, para que os visitantes consigam encontrar o que procuram e até achar o que não estavam procurando. E aí, por exemplo, nosso site tem sites paralelos, temos o site principal e alguns sites paralelos. Um desses sites paralelos era o projeto Inclusão Digital, que tinha o objetivo de incluir socialmente e capacitar digitalmente, trazendo as pessoas e refletindo sobre se apropriar do ciberespaço. Para além disso, também temos as nossas redes sociais, principalmente o Facebook e o Instagram, que está responsável pela difusão do conteúdo do site e principalmente pela aproximação das pessoas com o site, porque é mais fácil encontrar pessoas e trazer elas a conhecer, convidar elas a conhecer no site pelas redes sociais. Então, a gente cria uma linguagem para se comunicar com as pessoas, para atrair pessoas não só a nível acadêmico, mas também curiosos, interessados no tema, também pessoas que nunca ouviram falar do tema. Então, eu posto várias coisas relacionadas ao ex-voto, posto várias informações que façam as pessoas não só interagir com a postagem, como também se sentir agregado numa comunidade, basicamente. Bom, disso, desde o início, acho que os desafios que vêm me acompanhando nessa pesquisa tem bastante a ver com me apropriar dessas ferramentas, me apropriar completamente e de diversas formas em prol de potencializar essa comunicação usando os ex-votos como um suporte midiático. Então, eu venho estudando como utilizar essas ferramentas de uma forma mais acessível, mais adequada e que possam engrandecer ainda mais essa pesquisa que já é grande por si só. É isso. Obrigado. 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 Obrigado.